Sendo terapeuta holístico, no que a radiestesia pode auxiliar dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu já faço? Veja bem, basicamente a radiestesia pode lhe auxiliar muito, seja lá qual for a terapia que você faça, porque ela permite um diagnóstico vibracional extremamente profundo. Outro aspecto, a radiestesia permite algo que é muito difícil, que é o acompanhamento dos resultados em tempo real. Então vamos supor que você fez uma sessão de acupuntura para uma pessoa e no dia seguinte você quer saber qual o efeito daquela sessão. Então você pode, através da radiestesia, ver as mudanças no padrão dos meridianos que estão ocorrendo naquele momento. Se você deu um floral para uma pessoa e você quer saber como ele está atuando, idem. Se você é reikiano, você pode fazer uma análise antes e depois da sessão de reiki e ver como que está modificando o campo vibracional da pessoa. Esses são apenas alguns exemplos. Com certeza existem muitas outras coisas que se pode fazer com a radiestesia dentro das terapias que você já pratica. Quer saber mais sobre radiestesia? Aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Uma formação completa para você.